Jornalense é um presidente da luta contra a corrupção, contra a impunidade, é uma pessoa que quando deixar a sua... Pepe Tela. Pepe Tela é um dos grandes símbolos da nossa literatura, enfim, é também um grande político e um grande intelectual. Vamos lá. Olá a todos, estamos de volta com mais um Coração Aberto. Hoje eu tenho a honra de conversar com José Carlos de Almeida, jurista, escritor, ator, pensador e professor. José, está tudo bem? Está tudo bem, muito obrigado Laureana pelo convite. Obrigada. É muito bom estar aqui neste local da Bahia, nesta Bahia de grande beleza, de uma cidade que me viu vencer e crescer, e uma cidade que eu quero governar. Estou satisfeito de estar lá de uma mulher bonita, ainda por cima será da minha mãe. A minha mãe, que é uma vossa laureana. Ah é? Eu não sei se eu esqueci de alguma outra profissão, porque é jurista, escritor, pensador, mas chama muito assim a vista pensador. O que é que é um pensador? Um pensador é uma pessoa que reflete sobre o mundo, sobre várias questões e depois escreve, escreve sobre isso, sobre aquilo, sobre essa realidade. Quer dizer, do ponto de vista comportamental, do ponto de vista da personalidade de alguém. Um escritor é uma pessoa que obedece à inspiração, tende de obedecer à inspiração, que escreve sobre várias questões, que escreve sobre a sua realidade, a realidade do mundo à sua volta, e que escreve sobre um mundo ficcional. Exatamente. Porque o escritor tem alucinações, alucinações visuais, auditivas, olfativas, que faz escrever sobre determinadas coisas. Quando é que começou a ser escritor? Bom, eu comecei antes de 2010, e em 2010, em dia 22 de setembro de 2010, lancei o meu primeiro livro, em Sabade, em Chaguade, no Chá de Caxim. Exatamente. Portanto, eu sempre escrevi, não é? Escrevi textos, escrevi também textos para os jornais. Quando estive em Inglaterra, quando estava em Inglaterra escrevia imensos textos e mandava para os amigos e os colegas da São Angola. E depois fui compilando e acrescentando determinados textos que fizeram, que acabaram de fazer parte do meu livro. Falou de Inglaterra, formou-se na Inglaterra? Não, eu formei-me em Direito, pela Universidade Autónoma de Lisboa, Luís de Camões. Ok. Mas estive em Inglaterra, durante seis meses, a aprender línguas. Ok. Aprender inglês. E gostei muito de ter estado em Burmas, uma cidade balneária de Inglaterra. Convivi com gente de várias proveniências. E foi mais ou menos em que ano, a quantidade? Foi em 2008. 2008. E a sua infância, onde foi? A minha infância é no Rangel. Eu nasci e cresci no Rangel. Portanto, eu sou um rangelino e um musiquino também. Viveu no Rangel? Com os pais? Com que idade saí da casa dos pais? Saí da casa dos meus pais com 20 anos. 20 anos. Eu me casei com 20 anos. Aliás, eu tinha saído da casa dos meus pais com 16 anos. Pais, normalmente quando se fala com 16 anos, fui viver com meu avô. E depois ele morreu e vi sozinho. E depois casei-me em março de 1988. Com 20 anos. Estava muito apaixonado. 20 anos? Sim, sim. Eu estava muito apaixonado. Ou engravidou, foi obrigado. Não, não, não. Eu estava muito apaixonado pelas minhas mulheres. Enfim, ela depois engravidou. E naquela altura a minha mãe e as famílias acharam que nós devíamos nos casar e casarmos. Quais são as recordações que tem da sua mãe? Olha, recordações positivas. A minha mãe é uma pessoa muito afetuosa, muito rígida. Não me permitia que eu cometesse muitos erros. Não me permitia que eu levasse coisas alheias à casa. Também não me permitia que eu tivesse amigos. Enfim, cujas famílias eram abastadas. Que tinham uma vida muito melhor do que a minha. Uma diferença enorme. Para não criar aquela ideia de querer se igualar. E depois querer ter as mesmas coisas. E depois fazer coisas assim. Então a minha mãe protegia-me. Não gostava tanto que eu me relacionasse com essas coisas. Com esse mundo que não tinha muito a ver com o meu. Flores. Flores. Ah, flores significam sensibilidade. Significam estética e bom gosto. Sexo. Sexo para dar prazer. Para, enfim, para as pessoas se sentirem bem do ponto de vista espiritual. Enfim, porque sexo faz bem a alma. E quando não se tem sexo durante muito tempo, as pessoas poderão ter alguns problemas. Do que é a sua melhor amiga? Ela era a sua melhor amiga? Sim. Era de facto a minha melhor amiga. Era uma pessoa muito rigorosa. Aprendi muitas coisas com ela. Muitos valores. E a que idade quando ela partiu? Quando ela partiu, eu acho que eu tinha 30 e tal anos. Eu não me recordo. Eu tinha 30 e tal anos. Eu estava estudando em Portugal. Eu acho que eu tinha 31 por aí. Estava estudando em Portugal. Depois vim, foi uma dor imensa. Eu imagino. Ver... Tu saís para ir te filmar com o objetivo de depois chegar a Angola, abraçar a tua mãe e agradecer-lhe por tudo aquilo que ela fez. Depois voltar do propósito para vê-la a cadáver. Sim. Foi um sentimento muito triste. Foi uma mágoa profunda. E sente que já está recuperado? Ou já? Bom, sim. Agora eu sinto melhor. Mas de vez em quando, quando há situações que me façam recordar, eu lembro-me dela com tristeza e sinto a presença dela. Sinto o carinho. E o carinho de mãe é mesmo... É agradabilíssimo. É diferente. E quais são os momentos assim que sento mais a necessidade de tê-la assim? Quando estou triste. Quando me aconteça alguma coisa desagradável. Alguma coisa que me faça pensar, os seus conselhos. Enfim, eu lembro-me imenso dela. A minha mãe é uma pessoa muito minha amiga, muito afetuosa. Se tivesse a oportunidade de estar com a tua mãe agora, o que é que eu diria? Olha, diria... Porque ela está aqui, sabe? Está aqui. Apresentada pelo nome de Lariana. Sim. Está aqui. Não, não sou, mas está mesmo aqui. Sim, ok. Se tivesse aqui a minha mãe, eu diria que a mãe é imenso e recordo com muita tristeza e às vezes com muito carinho as coisas que me dizia, a proteção que me dava, os conselhos. Enfim, e agradeço também aquele rigor. Às vezes batia-me para me defender, para impedir que eu fizesse determinadas coisas. E hoje sou o homem que sou, amigo dos amigos, respeito as pessoas, respeito a sociedade. Espero continuar assim, não estar ligado ao crime, à desonestidade, ao curto. Eu ia perguntar isso. Vou chamar a professora. É muito educado. É um homem educado, elegante. Muito educado, muito educado, tem valores morais muito aprimados. E eu queria perguntar exatamente isso. Se isso é fruto da educação que teve, ou se é o resultado da formação, se calhar trabalha com isso, também com ética. Agora, falando da mãe, eu consigo perceber um bocadinho que já vem mesmo da base essa educação, essa elegância toda, não é? Isso vem de várias fontes. Vem por parte da minha mãe, vem por parte da igreja. Eu fui acolhido na igreja católica, na paróquia da Nossa Senhora das Graças. Comecei na Capela São Luís do Tangelo. Vendo as novelas, as novelas brasileiras, eu sempre... Sempre que é ator também. Sim, mas as novelas brasileiras e portuguesas são educativas. São. Só que as pessoas absorvem normalmente as coisas mais. Negativas. Sim. E naquele tempo havia uma novela chamada Dona Xepa e tinha um personagem, o Edson, que era um rapaz estudioso, bem comportado, era fã dessa personagem. Aham. Então, eu seguia. Seguia os seus passos, as coisas que fazia e tive uma influência positiva dessa personagem. Enfim, e portanto a televisão, as novelas, quer portuguesas, quer brasileiras e angolanas também influenciaram-me positivamente. Eu sempre soube separar as coisas negativas das coisas positivas e eu sempre gosto de absorver as coisas positivas. E depois, como eu queria ser padre, o padre Honório dizia que eu tinha de apostar num estudo da língua portuguesa, estudo de uma língua estrangeira, ser bem comportado. Então, aprendi etiqueta, fui lendo sobre etiqueta e sim, fui lendo muitas coisas sobre etiqueta. Ah, porque sei que assim, muito bom. Sim, por isso é que quando estive em Inglaterra, nos Estados Unidos, as pessoas pensavam que os meus pais eram de famílias nobres, famílias abastadas. Ah, também tem isso. Quem olha por mim, a pessoa pensa algo assim. Pois não, minha origem não. Pensava num vestido de oro e tudo mais. Sim, não. Minha origem é mesmo assim. Mas eu sempre procurei me valorizar como pessoa e para me valorizar como pessoa tive de absorver tudo isso. Então, se tu te comportas bem, se tu falas bem, se tu vestes bem, então és bem aceito para a sociedade. Exato. E consegue ser uma influência positiva para as pessoas que estão ao seu redor e para as pessoas que te ouvem e que te acompanham frequentemente. Que tipo de mulher o atrai? Bom, atrai mulheres simpáticas, com boas posturas, que saibam falar, que se respeitam a si mesmas. Enfim, não gosto de mulheres extravagantes com uma exagerada sexualidade. Enfim, não gosto de pessoas que se vistam bem, moderadas, que tenham boas posturas, que não precisam ser muito inteligentes, mas que saibam falar, saibam compreender, enfim, e saibam transmitir essas ideias, eu gosto. As pessoas com as quais, as mulheres com as quais eu me sinto bem, poder conversar, enfim, porque todas as mulheres são capazes de nos dar prazer, sexo, enfim, mas o sexo não dura por muito tempo, depois do prazer é necessário que as pessoas conversem. Tem que ter algo para oferecer a um homem. Sim, algo para oferecer. E quando as pessoas não sabem, não conversam, não têm, não conseguem estar juntas, portanto, aí é muito complicado. Quem é a mulher da sua vida? Bom, mulher da minha vida, bom, é difícil dizer mulher da minha vida porque eu tive uns quatro relacionamentos marcantes. Sim, essas mulheres me marcaram muito e eu prefiro... Atualmente não tem assim, a mulher da sua vida, hoje, agora... Não, 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 eu... Né? Mulheres da vida, mulheres da vida mesmo são aquelas que passaram por razões subjetivas, prefiro dizer, prefiro não mencionar, mas essas mulheres me marcaram muito por vários aspectos, quer comportamentais, quer a personalidade... Essas quatro que foram mulheres ou de todas que passaram, quatro me marcaram? As quatro me marcaram mesmo, como minhas namoradas, como minhas amigas... Não, essas quatro... Teve quatro mulheres? Não, 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 eu não consigo ter... Ah, então teve várias namoradas? Sim, eu posso dizer assim... Essas várias que teve até hoje, quatro marcaram? Sim, sim, eu tive muitas namoradas ao longo da minha vida, não é? Comecei a namorar muito tarde porque a minha mãe não permitia... Muito namoradeiro? Não, não sou muito namoradeiro, mas gosto de namorar. Já não sou assim tanto como antes, nas ventudes as pessoas estavam mais dispostas, disponíveis para namorar, mas hoje a vida já não me imprime tanto. Não só porque tenho muito pouco tempo, porque escrevo imenso e porque acho que já não faz muito sentido. Quando eu cheguei de Portugal, eu cheguei à conclusão que os angolanos não tinham grandes preocupações em transmitir positivamente as suas mensagens. Sim. Bastava que as pessoas entendessem o que queriam dizer e não se importavam com os erros. Eu via professores, meus colegas, falarem com erros, os políticos, os alunos, enfim. Então, preferi fazer um livro para ajudar a sociedade, fazendo uma relação de erros, apresentando a forma correta e explicando do ponto de vista gramatical porque a razão é que estavam erradas depois para se conversar. E resultou? Resultou, sim. Resultou. Muita gente tem esse livro e ajudou muita gente, gente da comunicação social, pessoas modestas que cruzam comigo em vários eventos, várias atividades na rua, cruzam comigo nos países, no avião, enfim. E acabam por ficar gratas por eu ter escrito em Xaguara. E foi um livro também um tanto polêmico, não é? Sim, sim. Foi um livro polêmico. Não devia ser? Deveu para ajudar? Sim, não, porque eu sou jurista, não sou linguista, não tenho formação em linguista, mas sempre me preocupei em estudar a língua portuguesa porque valorizo a imenso e tenho muitos livros sobre língua portuguesa, tenho muitos dicionários e estudei muito, estudo sempre. Sim. Então, há alguns linguistas que nunca tinham escrito nada sobre língua portuguesa ficaram enciumados pelo facto de haver uma pessoa que não é formada nessa área, ter escrito um livro sobre essa temática. E aquilo, esses indivíduos escreveram coisas que não têm nada a ver com a realidade, fizeram análises negativas, nem souberam. Até, costumo dizer, leram um livro contrário, diziam que o livro não tem... Eu achei para mim que já são mesmo invejosos, porque se tu não faz, se depois critica quem faz, deve-se juntar para... Sim. Depois diziam que o livro não tinha... Não tinha... Não tinha bibliografia, enfim, mas quando tinha... Depois acabei de mostrar o livro... Depois me perguntavam, mas como é que eu sei... Como é que eu vou escrever determinada coisa sem fazer menção de um gramático... Enfim, eu, sendo professor, tenho pensamentos, enfim, tenho ideias próprias, não preciso... Para definir alguma coisa, não preciso dizer segundo linguista x, segundo... Aqui em Goiola estou muito habituado, segundo fulano, segundo fulano, eu não gosto dessa... Dessa cábula, dessa forma de plagiar. Eu reflito e depois já acho, não, isso de facto tem razão. De facto, às vezes chego à conclusão que há incoerência nesse pensamento e reprovo. Por exemplo, há um pensamento muito comum, segundo o qual a voz é o principal instrumento musical. Eu não aceito isso, porque a voz não é instrumento. A voz é o som. E o som não pode ser instrumento. O instrumento é a boca com o auxílio das cordas vocais. Portanto, a voz é o som. O instrumento é a boca. O que nós estamos a ouvir é o som. O que nós ouvimos é a voz. Portanto, a voz não pode ser instrumento. A voz resulta de alguma coisa... O instrumento tem que ser tocado, não é? Sim, sim, sim. O instrumento tem que ser tocado. A voz não. A voz não pode ser instrumento. A voz é o som. Isso dá um debate no... Sim, e as pessoas, por imitação, gostam de ser... Funcionam como papagaios, imitam tudo e dizem... O professor disse que nós falávamos seguir bala. Já, que a voz não é um instrumento. A voz não é um instrumento. A voz não é para pausa. Acho que as pessoas têm que lançar um volume 2, não? Deste livro, não? E para continuar. Sim. Então, muitos intelectuais que não pensam, acabam por... Por escrever sobre essas coisas. E por falar, repetindo o erro. Então, por isso é que eu sou um indivíduo que... Pensador. Penso bastante. Sim, é direto. Penso... Acerca do mundo como uma cadeia. Penso sobre... Sobre televisão, sobre comunicação social, sobre a necessidade da televisão educar, já que a televisão geralmente cumpre a sua principal função, que é informar. Mas também gosto da televisão que se preocupa com a sua segunda função, que é educar. Hoje, o nosso país... Assim como nós. Sim. Nosso país preocupa-se muito mais com a terceira função. Essa terceira função, às vezes, é mal feita. Assim, não é levada a cabo das melhores formas. As pessoas acabam por... Por... Permitir determinados... Atos... Enfim... Na televisão. Que eu não concordo. Não é? A falta de civismo. A falta de... De pudor na televisão. Na televisão. Nas danças. Enfim. Pois. Mas também não é necessário um bocadinho de... Não, mas da forma... De limite, né? Tem que ter limite. Tem que ter limite. Uma forma exacerbada. Mas na nossa televisão, não. Eu não aceito que alguém para dançar atire-se para o chão e faça aqueles sinais... Aqueles atos... Como se estivesse a fazer atos sexuais. De cima. Sobe e desce. Enfim. Que eu vejo na televisão. Eu acho isso desnecessário e feio. Nós podemos dançar. Enfim. Mas a televisão não pode transmitir essas coisas. Não pode permitir que se faça isso. Porque as crianças absorvem. Eu, por exemplo, vou ser sincero. Não concordo que um indivíduo que faça tatuagens se apresente assim no programa. Ele pode fazer tatuagem. Tudo bem. A moça. Ou ele. Ou ela. Enfim. Pode fazer tatuagem. Mas não pode se apresentar assim. Tem de vestir. Se faz tatuagem, tem de vestir. Por que é para vestir? Não, porque isso acaba por influenciar a juventude. Quantas pessoas... Não, sério. É a minha opinião. Vou te explicar. Sim. Quantas pessoas já fizeram tatuagens e estão arrependidas? Muitas. Muitas. Sim. E elas acabam de fazer tatuagens por influência das pessoas famosas. O Em Sabote e Enxaguá foi o primeiro livro, então, mais simples, com questões mais simples também. Mas essa é a Amor ao Próximo. Os apresentadores, generalistas, influenciam negativamente as pessoas. Quando se ouve na comunicação social, se ouvir que é o fulano de tal, que é famoso, está falar daquela maneira, então vão acabando por falar da mesma forma. Por exemplo, há uma situação muito estúpida, que é a quedas poliométricas, que do ponto de vista da língua portuguesa não faz sentido, é nada. E as pessoas, assim, repetem como se fosse uma coisa. Eu também. Porque, pronto. Porque as pessoas... Está errado. Claro, claro. Como é que tem que dizer? A chuva. A chuva. Não tem um termo... Não. Quedas poliométricas, é a quantidade. Metria. Metria. A quantidade de chuva. Pluva é de chuva. Metria é medição. Então, poliométria é a quantidade de chuva que cai no espaço. E quando se quisermos referir a chuva, as pessoas dizem... Normalmente aqui dizem que as quedas poliométricas. Não faz sentido. Ou podem dizer as quedas poluviais. Sim, poluviais, sim. Ou então a chuva. Simplesmente a chuva. Não precisam enfeitar dizendo esse absurdo que não tem nada a ver com a língua portuguesa. E as pessoas, às vezes, quando falam quedas poliométricas... Então, este livro Amor ao Próximo não é o Amor ao Próximo de solidariedade, caridade? Não, não, não. Há várias formas de Amor ao Próximo. Por exemplo, nós podemos ajudar alguém a entrar no meio de transportes, a transportar as suas coisas, a atravessar as estradas. Podemos manifestar o nosso Amor ao Próximo, ajudando alguém a fazer o seu trabalho. Exatamente. Uma tarefa. Exatamente. Sim, sim. Isso também é uma manifestação de Amor ao Próximo. Sobre o mundo da leitura, há muito que se diga. As pessoas, sim, há muito que se diga. Porque as pessoas pensam que a leitura é só leitura silenciosa. Associa a leitura a leitura silenciosa, mas temos leitura vocálica, temos leitura prévia, temos leitura sincronizada, leitura espontânea. Então, eu desenvolvi uma teoria da leitura com muitas definições, com muitos aspectos relacionados com a leitura, como, por exemplo, a correção, a fluência, tudo isso. É um livro dirigido à... A leitura, ao mundo da leitura, sim. A todos. A todos. Sobre a leitura. Já tem data para o lançamento? Bom, mas eu não tenho data para o lançamento porque ainda não produziu o livro. O livro já existe mesmo. Quer dizer, tu fazes um livro, por exemplo, faz um livro, a editora faz a estrutura, faz a paginação e apresenta um exemplar. Exato. Depois, tu tens de pegar este exemplar e produzir em sério. Ok. Ainda não produziu em sério. Já não produziu em sério. Sim, mas o livro já existe. Físicamente já está. Já está. E nós teremos o livro este ano? Estamos no início do ano. Sim, sim. Este ano. E até vou aproveitar os meus livros para a campanha eleitoral. Como, sabes, vão candidatar a presidente do início do ano. Ah, sério? Quando? Neste ano. Neste ano. Neste ano. Já tem feito alguma coisa assim, campanhas e tudo mais? Não tenho feito grandes campanhas porque ainda não estamos num período de campanha e eu gosto de respeitar etapas. Mas já pode começar, professor? Não, prefiro não porque, até porque algumas ideias eu prefiro as pessoas não as exprimir e esperar que oportunamente, no momento exato, nós possamos falar sobre os nossos pensamentos, as nossas ideias. Só está claro, vai. Mas tenho escrito algumas coisas nas redes sociais, nos jornais, acerca do meu pensamento sobre este espaço, esta sustentação de Luanda. Só está aí a seguir, se fosse dizer que futuramente pode seguir uma carreira política. Sim, 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 eu gosto de político, eu até estudei, fui comissário político e estudei na Escola Política Militar Comandante de ICA e gosto, sim, gosto muito, eu fui oficial nas Forças Armadas e gosto de política. Nos meus tempos estudantes em Portugal acompanhei os grandes debates dos grandes políticos portugueses. Mas fez um texto que falava do presidente da Unida, o senhor Adalberto, não é? Ah, sim, 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 Adalberto Acosta. São muito amigos, e ao mesmo tempo o professor é um militante bem para lá. Sim. Ah, sim. Foi recente esse texto? Sim, sim, sim. Aquilo foi, aquilo foi no dia 16, o evento foi no dia 16, sim. Ok, são muito amigos, até oferecer um livro. Sim, sim. Ter oferecer um livro ao professor, né? Então, se o professor está seguindo agora a carreira política, podemos ter o professor futuramente na Unida, se for convidado pelo seu amigo a fazer parte dos quadros. Não, 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 eu sou do MPLA. Eu considero muito o doutor, o engenheiro Adalberto Costa Júnior, como um grande político angolano, como um grande intelectual e uma pessoa muito bem educada e uma pessoa de trato fácil. Eu costumo dizer que se em 1992, quando a Unida chegou a Luanda, se muitos membros da Unida tivessem a postura de se abrir a sociedade, de conviver com a sociedade, de falar com as pessoas, se tivessem a abertura que o doutor Adalberto, que o engenheiro Adalberto teve e tem tido, a Unida teria mais popularidade, seria mais bem aceita. O engenheiro tem feito, tem sido uma pessoa de intervenção social, vai a vários eventos, é uma pessoa muito bem educada, muito bem respeitada, sabe postar e aquilo cria empatias. E no congresso da Unida as pessoas ficaram entusiasmadas, queriam que ele ganhasse para mudar determinadas coisas. Enfim, eu acho que ele é um bom candidato à presidência da Unida e espero que ele tenha bons éxitos, que ele tenha muito sucesso na organização deste partido. Se o convidar para ir para os quadros deste partido da Unida, não. Não, 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 porque eu sou do Empelar. Eu mesmo do Empelar. Eu sou do Empelar, sim. Eu sou do Empelar, mas não, porque o meu partido, embora esteja mal nesta fase, por causa da separação entre lorencistas e guardistas, mas eu sou do Empelar. Eu acho que alguns membros do Empelar fizeram coisas mais, mas nem todos do Empelar são pessoas mais, não é? Então, acho que deve haver frontalidade, podemos resolver os nossos problemas e ultrapassar essa crise que nós temos, crise interna e depois também temos a crise econômica, tudo isso. E mesmo que ela está neste momento numa situação difícil. Estamos quase no final da nossa entrevista. Antes de terminar, vou pedir ao professor que preferisse, não é? Para tentar falar bem, professor. Sim. Eu ofereço umas palavras à nossa TV Belas. Temos seis anos, somos uma televisão que já existe há seis anos, mas ainda nos sentimos assim crianças, meninos. Muito obrigada mais uma vez por aceitar fazer parte deste programa, desta televisão. Então, a pedir uma mensagem, que fosse encorajamento ou o que quisera, para o fundador desta televisão, o senhor Yusuf Tati. Bom, eu felicito o senhor Tati por ter criado este espaço televisivo, este canal de televisão. Nós precisamos de canais, mais canais de televisão que se preocupem para que haja concorrência, aquelas que estiverem no caminho errado, enfim. Nós precisamos de televisões que se preocupem com a educação, enfim, e também precisamos de espaços televisivos especializados. na TV Belas. Sim. Damos de parabéns. Sim, sim, sim. Espero que continue assim, que continue a entrevistar outras figuras capazes de influenciar positivamente os membros da nossa sociedade, porque nós precisamos de influências positivas. muito obrigado, enfim, e bons eixos a todos, a todos os profissionais e que este programa tenha muita audiência. Tenho lá com certeza, a professora já está convidada a conhecer os nossos escritores. Sim. Se o quanto tiver tempo de mobilidade, vá lá visitar-nos. Muito obrigada mais uma vez. Sim. Gostou da entrevista? Oh, gostei, gostei muito. Não adianta que vocês saibam, mas eu já conheço a professora há muito tempo, né? Sim, sim. Muito tempo, só que nunca tivemos a oportunidade assim de, sabe mais, sair de uma entrevista assim, bem ficha. Sim. Não posso falar ficha, estou a falar como? Mulher bonita foge dos amigos, né? Afasta-se dos amigos, enfim, chique, né? Não, uma amiga que é chique. Então, se inscreva no nosso canal, um beijinho e até o próximo Coração Aberto.